Gerar energia é gerar riqueza, é gerar desenvolvimento, é geração de emprego. A energia pode ser a grande solução para o desenvolvimento econômico do Ceará. Eu, através de uma emenda minha, consegui criar, junto com o IFCE da Calcaia, o primeiro custo de geração, instalação e manutenção de energia fotovoltaica, que é a energia solar. E o Ceará pode ser um dos maiores condutores do Brasil, de energia solar e de energia eólica. Agora a gente precisa dar oportunidade para essa juventude, não precisar importar a mão de obra. O jovem cearense tem talento e tem condição de desenvolver parques eólicos e parques de energia solar a partir da nossa mão de obra qualificada. E isso é que dá resultado, uma emenda parlamentar bem aplicada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto